Ele falou, se eu virar 3x7, eu vou tirar a roupa, eu vou ficar pelado no final da pista. Vai ter que pagar a aposta! É muita emoção você ficar louco aqui. Você não sabe nem o que fala, nem o que pensa. Você não sabe nem o que pensa. Você não sabe nem o que pensa. Você não sabe nem o que pensa. Vamos lá. 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 794. 3,794. 3,794. 3,794. 3,794. 3,794. 3,794. Qual é a promessa? 3,794. 3,794. 3,794. 3,794. 3,794. 4,794. 4,794. 4,794. 5,794. 5,794. 5,794. 5,794. 5,794. 5,794. 5,794. 5,794.